Bom, pessoal, então agora vamos ao estudo dos exemplos, aplicação, né? Dessas posições relativas das retas nas equações y igual a 2x menos 1, 6x menos 3y menos 8 igual a 0. Aqui a gente tem duas equações, então temos duas retas. E aí, essas duas equações, essas retas aqui, elas estão paralelas, perpendiculares, concorrentes ou coincidentes, né? Pra isso, vamos analisar o coeficiente angular linear de cada uma delas, tá? A gente vê que essa equação aqui, ela tá na forma reduzida e essa aqui tá na fórmula geral. Essa que tá na reduzida, já dá pra fazer direto o coeficiente angular e o linear. Eu copiei ela aqui. O coeficiente angular é o termo do x, que é 2, e o linear é o b, que é menos 1. Essa aqui, 6x menos 3y menos 8 igual a 0, bom, a gente tem que reduzir ela. Pra reduzir, vamos isolar o termo do y, menos 3y igual, o mais 6x vem pra cá, menos 6x, o menos 8, mais 8. Então, aqui ficou assim. Aí, eu coloquei menos 1 na frente da equação, pra quê? Justamente pra inverter, porque isso aqui tá negativo, ó, e eu quero facilitar a minha vida. Então, eu vou copiar essa equação invertendo os sinais, é isso que é a função do menos 1 aqui, ó. Menos 3y fica mais 3y, menos 6x fica mais 6x, e mais 8 fica menos 8. Inverti todos os sinais. Agora, eu isolo o y, vou passar 6x dividido por 3, e menos 8 dividido por 3. Feito isso, eu vou dividir esse termo aqui, ó, porque 6 divide por 3, né, gente? 6 dividido por 3 dá 2, então fica 2x, menos esse aqui, não divide, eu vou repetir. Aí, ó, o coeficiente angular dessa é 2, e o linear é menos 8 terços. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou comparar, ó, o termo de A, é, que é o coeficiente angular dessa é 2, o coeficiente angular dessa aqui também é 2, então tá igual, não tá? Agora, o linear é diferente. Então, o que que essas duas equações são, quando elas têm o coeficiente angular igual? Lembra da explicação? Paralelas quando tem os coeficientes angulares iguais. Então, essas duas equações aqui, elas são paralelas, certo? Paralelas. Vamos pro próximo exemplo, a letra B. Beleza. Aqui eu tenho 3x mais 6y menos 7 igual a 0, 10x menos 6y mais 1 igual a 0. Então, o que que elas são? Todas as duas aqui estão na fórmula geral. Vamos pegar a primeira aqui, 3x mais 6y menos 7 igual a 0, vamos fazer a reduzida dela? Então, a reduzida, isola o y, 6y igual, o mais 3x passa pra cá, menos 3x, e o menos 7 passa mais 7. Agora, eu isolo o y, fica menos 3x dividido por 6, mais 7 dividido por 6, beleza? Aqui não dá pra dividir, mas simplifica, né? Eu vou dividir tudo por 3, menos 3 dividido por 3 fica 1, então fica menos x, e 6 dividido por 3 fica 2. Aqui não divide nem simplifica, eu vou só abaixar. Então, beleza. O A vale menos 1 sobre 2. O B, que é o coeficiente linear, vale 7 sobre 6. Então, tá aqui, o angular e o linear dessa primeira equação, agora eu vou fazer dessa segunda aqui, ó. 10x menos 6y mais 1 igual a 0, beleza? Vamos reduzir ela? Menos 6y igual a menos 10x, né? Que é mais 10x passa negativo, e mais 1 passa menos 1. Aí, vou multiplicar vezes menos 1 também pra facilitar a minha vida, porque aqui começou negativo. Então, vai ficar mais 6y, mais 10x, mais 1, certo? Beleza. Agora, o que que eu faço aqui, gente? O que que eu posso tá fazendo? Vou isolar o y, aí fica 10x dividido por 6, mais 1 também dividido por 6. Simplifica? Simplifica. 10 e 6, dá pra simplificar por 2. 10 dividido por 2, dá 5, fica 5x, e 6 dividido por 2, dá 3. Esse aqui não simplifica, fica assim mesmo. Então, agora, é só eu separar o A, que vale 5 terços, que é o coeficiente angular, e o B, que vale 1 sexto, que é o linear. Agora, vamos comparar? Olha só. Esse A aqui e esse A são iguais? Não. E piorou os lineares, né? Então, quando tem os coeficientes angulares diferentes, olha aqui, ó. São concorrentes, que são as que tem coeficientes angulares diferentes. Então, nesse caso, esse exemplo são concorrentes, ok? Próximo vídeo, mais exemplos. Próximo vídeo, mais exemplos.